O que significa família? Família é união. Família é apoio. Família é um ajudando e cuidando um dos outros. Sabe? Essa é a família que nós criamos, que são os pais, os filhos, os netos, os irmãos. Nós somos uma família gigantesca em Cristo Jesus. Se o Senhor nos diz para que nós venhamos amar o nosso próximo como nós mesmos, somos irmãos, que amamos uns aos outros e que tudo o que nós desejamos ao próximo é tudo aquilo que nós gostaríamos que fizesse por nós. Quando nós fazemos algo ao nosso próximo é tudo o que nós gostaríamos que fizessem por nós. Uma família se ajuda, se ama, cuida um do outro e nós por mais que estivermos distante um dos outros por algum tempo, não importa a distância, ora pela vida do teu irmão, ora pela vida daquele que tanto necessita de oração, pela vida daquele que precisa de libertação, que precisa de cura, que precisa de um milagre. Essa é a união, essa é a família que se ajuda, não tem presente melhor para você dar a alguém do que a oração, saiba que o Senhor, ele ouve a tua oração e responde, ele está no controle de todas as coisas, ele tem ouvido o teu clamor, ora pela vida daqueles que tanto necessitam, hoje, aqueles que tanto precisam de um milagre, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, não desista de orar pela vida daqueles que necessitam de oração, não desista de cuidar daqueles que estão ao teu redor que precisam de um abraço, saiba que tudo que você faz pelas vidas, aqui você terá recompensa, tudo bem que você faz, volta em dobro a você, é a lei do retorno, tudo que nós plantamos, nós colhemos e em dobro, não abre mão de lutar pelas vidas, não abre mão de cuidar das pessoas que o Senhor te deu a responsabilidade de cuidar, o Senhor colocou pessoas na tua vida para que você fosse apoio, para que você fosse o braço forte, para que você fosse o ombro amigo, para que você fosse o socorro dessas pessoas, não desista de lutar pelas vidas que estão ao teu lado e as que estão longe também, as vidas que precisam necessitam de você, não desista.